A Cachoeira é um pedaço da África. Muitos escravos vieram para o Brasil diretamente para a Cachoeira. O candomblé no Brasil começou aqui em Cachoeira. E até hoje nós guardamos nossa cultura que nossos ancestrais nos ensinaram. A Cachoeira é um pedaço da África. É a África no Brasil. E o Cachoeira é um pedaço da África. O Cachoeira é um pedaço da África. E aí disse que aqui não podia se fazer o mal e que a gente só aceitasse que fosse dado o delivery espontâneo à vontade, mas que a gente não cobrasse pelos milagres dele. Quando foi em 1979, 30 de julho de 79, nasceu eu. Em casa, nem no hospital, foi em casa. Com 17 anos, eu assumi a casa. E estou aqui até quando Deus e o Zona já perdi. Legenda Adriana Zanotto 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 Xangô